E sabe Romário, agora sim podemos falar dessa dupla, porque cada um fez um gol nessa decisão contra o Vasco, uma época em que o equilíbrio entre os grandes no Rio era muito maior, o Fluminense era o campeão carioca, por exemplo, e o Maracanã antigo lindo, lotado, o Guanabara valia muita coisa, e é isso, fala mais dessa dupla com o Romário, 139 gols em 103 jogos, se eu não me engano é isso, então foi uma dupla que deu muito certo, foi legal porque a gente conseguiu um entrosamento muito rápido, então eu tinha muita percepção em campo do posicionamento do Romário, de onde ele gostava de ficar, como ele gostava de receber a bola, muitas vezes fora da área, no pé, muitas vezes com jogadas individuais pelas pontas, ele já se posicionava em alguns momentos no primeiro pau e em outros momentos no segundo, então a gente foi tendo essa percepção de posicionamento dentro de campo e a gente teve uma conexão legal, se eu não me engano foram 103, 104 jogos e 139 gols, então foi 103 e 139, então foi muito legal, foi um dos grandes parceiros que eu tive na minha carreira, se não o maior, o que eu imitei essa comemoração na escola, na pelada de rua, o que eu me machuquei me tacando no chão assim, mas feliz, foi brincadeira, na areia funcionava, na areia não machucava, na areia sim, na areia sim, eu tinha que ter falado, gente, não faço mesmo, hein, é, com certeza criançada no rubro negro no Brasil, mas foi legal, aí foi um 2x0, praticamente CTCO a final e a gente ganhou o título, bola do Zé Maria também, né, bola incrível, é a estreia dele, esse jogo já começou assim, um ótimo lateral também, jogou a Olimpíada também de 96 em Atlanta, e é isso, o Flamengo, como você bem colocou, era no primeiro semestre, tido pela imprensa e pelos especialistas em futebol e por quem gostava de futebol bonito, como o melhor time do Brasil, ali junto ao Palmeiras do Luxemburgo, que acaba fazendo a final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, o Flamengo eliminado da Copa do Brasil, sem perder de novo, contra o Cruzeiro na semifinal, que foi 1x1 no Maracanã e 0x0 no Mineirão, sem perder caiu de novo na Copa, saiu de novo e pulou fora, é, e você fez gol pra caramba nessa Copa do Brasil de novo, fiz, acho que foi, se não me engano, 6 gols, 5 ou 6 gols, é, e, foi legal, aí você e o baixinho, o Romário, que, essa foto é muito legal, é, tem um carinho grande por você, fez presença assim com o Zico lá no Gol Azul, jogo do autismo, muito legal, muito legal, tanto ele como o Zico, ele, a presença deles naqueles momentos que a gente teve no Gol Azul, que é o Gol das Estrelas pelo autismo, e a presença dos dois, assim, é, foi algo realmente muito marcante, porque ajudou muito, ajudou muito a divulgação, a promoção do autismo no Espírito Santo e no Brasil em geral, né? É, você pode falar mais do, do baixinho pra gente? Por favor, que, que, a relação, ela, pra andar, ela demorou um pouquinho, lá ali no começo, né, teve, enfim, depois que ela andou, andou, que foi uma beleza, não é isso? Sim, era uma relação, basicamente, veja, dentro de campo, que, assim, o Romário era uma coisa e era outra, né, então nós pensávamos, é, coisas totalmente diferentes, comportamento, enfim, o extra campo, principalmente, então, mas o interessante, bem legal, mesmo fora de campo, é, a gente se respeitava muito dentro de campo, e automaticamente com isso, o respeito, é, ia pra fora de campo também, então, como eu falei, a gente teve uma conexão sempre muito boa dentro de campo, um respeito muito grande fora, e, e foi muito legal, o convívio, dia a dia, pra mim foi muito importante também ter esse momento com ele no Flamengo, até pra uma sequência da minha carreira no futebol europeu, né, é um jogador que joga muitos anos na Holanda, que vem do Barcelona, sendo uma das referências do time do Barcelona, que é campeão do mundo e que chega ao Flamengo, então eu ali como, eu tinha que ter uma percepção e tentar aprender algo, tentar aprender muita coisa naquele momento, até pra uma sequência da minha carreira, e foi justamente o que aconteceu, eu chego no Real Madrid já, tendo jogado quase três anos com um cara de uma carreira brilhante no futebol europeu e com muita experiência. É, e o carinho da torcida pelos dois era muito grande, pelos dois, você tem uma imagem muito legal, que é o, é uma foto que é maravilhosa, não sei quem foi o fotógrafo que fez, que é no Maracanã, se não me engano na final da Supercopa, que é o torcedor ajoelhado assim, é, contigo, um fã. O torcedor invadiu, né? É, porque hoje em dia o cara colocando, é essa foto, olha que foto linda, e o Romário de capitão, com a moral que ele tem que ter, mas assim, é isso. E essa foto, é curiosa, assim, parece que eu não tô nem dando atenção, né? Não, não é um momento contra o vendedor, não. É, mas sabe o que acontece? A bola tava rolando, e vê que o Romário tá olhando pra direita também, e a bola tava tendo jogo. Caraca. E eu ali, aí chegou o momento que o juiz parou o jogo, e teve que retirá-lo do campo. E aí